E aí, pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog de Valor, e mais um vídeo sobre finanças e investimentos aqui no meu canal pra você. Antes de começar o conteúdo, já vou dizer pra você entrar aqui, aliás, clicar aqui embaixo e inscrever-se no canal e também no sininho que tem aqui pra você receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar. É uma forma de você dizer pra mim que você gosta desses conteúdos e você quer continuar vendo esses conteúdos que são do seu interesse. Bom, então, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre fundos de inflação. Só que aqui eu vou ser um pouquinho mais técnico nesse vídeo, porque eu acho que é uma informação muito bacana que você pode ter e aprender hoje aqui. Então, esse nosso assunto vai abordar os fundos de inflação, os títulos do Tesouro IPCA e o IMA-B, que é um índice do mercado financeiro também e que muitos fundos seguem ele. Todos os fundos de inflação, na verdade, seguem ele. Então, o que me fez falar sobre esse assunto? Primeiro que, muitas vezes, os fundos de inflação apresentam retornos muito atraentes, dependendo da época que você olhe os fundos, olhe os resultados de fundo. E muitas pessoas falam, nossa, mas eu quero esse fundo aqui porque esse fundo aqui teve uma rentabilidade excelente nos últimos 12 meses ou nos últimos 24 meses, sei lá, nos últimos 6 meses e esse é melhor e tal. Só que é o seguinte, aquela mesma baboseira de sempre, rentabilidade passada não tem nada a ver com rentabilidade futura. Então, eu preciso que você compreenda, na verdade, você precisa que você compreenda e eu quero precisar também para te ajudar. Que você compreenda como é que funciona esse troço de fundo de inflação e por que, às vezes, ele tem as rentabilidades aceleradas e, às vezes, negativas. Como é que funciona? Bom, existem alguns benchmarks, que são parâmetros de comparativo de desempenho nos fundos de investimento. E nós vamos falar hoje de três principais, do IMA-B, do IMA-B5 e do IMA-B5+. São três indicadores de inflação. Então, o IMA, o que é um IMA? IMA é um índice que representa a evolução de uma carteira de títulos públicos a preços de mercado. Preços de mercado é aquele preço que ele vale lá no dia que você olha lá no Tesouro Direto, por exemplo. O IMA-B é o índice que representa a evolução de uma carteira de títulos públicos nos preços de mercado, mas dos títulos que são indexados ao IPCA, ou seja, aqui entra o Tesouro IPCA. Então, você tem o IMA-B, que é isso que eu te falei. Você tem o IMA-B5, que representa o quê? Uma cesta de títulos, uma carteira de títulos públicos a preço de mercado com vencimento abaixo de cinco anos. E você tem o IMA-B5+, que são títulos com vencimento acima de cinco anos. Títulos atrelados ao IPCA, de emissão pública, com prazo acima de cinco anos. Então, esses indicadores são indicadores que sintetizam as rentabilidades desses conjuntos de títulos que eu falei. Então, normalmente, você tem nos fundos de renda fixa, você tem aqueles fundos que são atrelados ao CDI, e você tem os fundos de renda fixa que acompanham o IMA, o IMA-B, na verdade. Vamos falar do IMA-B especificamente de IPCA. Então, às vezes, você pode falar assim, Poxa, mas por que esse fundo também é de renda fixa e ele tem uma rentabilidade tão diferente desse outro aqui? Porque o que eles acompanham, um acompanha o CDI e o outro o IMA-B. Então, isso é uma diferença no posicionamento. Repare que o IMA-B é um índice que contempla uma estratégia com títulos atrelados ao IPCA. Então, nessa figura, a primeira figura aqui que aparece no vídeo, eu mostro pra você que você pode ver a comparação entre os indicadores. Então, você está vendo o CDI, que ele é muito mais tranquilo, muito menos volátil, né? Você vê o IMA-B, o IMA-B5 e o IMA-B5+. Então, como você pode ver no gráfico, o IMA-B5+, por possuir uma carteira de títulos com prazo mais elevado, ele tem vários momentos de oscilação grande. Então, por exemplo, você pode ver aí momentos com prejuízo, que eu até marquei aí no gráfico pra você olhar. Então, você pode ver que esse indicador, ele é mais volátil porque ele tem títulos mais longos. Bom, nessa outra figura que eu estou mostrando agora, você pode ver três fundos de renda fixa, né? Olha só, eu apaguei aqui, eu fiz um borrão no nome dos fundos pra não fazer propaganda aqui gratuitamente, né? Ah, André, mas no outro vídeo você fez propaganda gratuitamente e não sei quem é. Eu faço quando eu quiser e quando eu não quiser eu não faço. Então, nessa vez eu não quis fazer. Então, eu apaguei, fiz um borrão vermelho. Então, eu coloquei ali três, só pra você saber, são três fundos da mesma gestora, tá? E cada um com benchmark definido ali, né? Então, você pode ver a diferença nos benchmarks ali na coluna, na coluna mais ou menos do meio ali que eu marquei. Bom, e agora eu quero mostrar pra você também uma outra figura que é um fundo de inflação curta que acompanha o IMA-B5. Então, repare como nessa figura você consegue ver que um fundo que acompanha o IMA-B5, ele é praticamente igual ao próprio índice IMA-B5. Então, ele tem... O que que esse fundo tem aqui? Por que que ele é igual? Porque ele quer seguir uma carteira de títulos atrelados ao IPCA, marcados a mercado, com prazo de vencimento menor que cinco anos, né? Ponto final. E aí você tem, agora, numa outra figura que eu vou te mostrar, um fundo de inflação com títulos longos, né? Então, nessa figura aqui, você tá vendo um fundo comparado com o IMA-B5+, né? Então, olha só como este fundo acompanha esse indicador. Agora, por que que eu tô mostrando isso pra você? Primeiro, que você não pode só olhar a rentabilidade do fundo e achar que aquilo ali é um parâmetro de decisão. Então, você tem que entender o que ele quer acompanhar. Então, se você entende que ele quer acompanhar o IMA-B5 ou o IMA-B5+, você já vai entender que essa estratégia desse fundo tá posicionada em marcação a mercado de títulos atrelados ao Tesouro IPCA. Perfeito? Então, isso te faz compreender melhor o fundo e o desempenho dele. Por isso que você não pode comparar um fundo que acompanha o CDI com um fundo IMA-B5+, ou IMA-B5. Porque eles fazem coisa diferente, tem estratégia diferente. E o que eu quis mostrar também é que, às vezes, você vê aquele desempenho e fala Poxa, mas esse fundo, então, ele rende assim, desse jeito? Não, por quê? Porque ele acompanha o índice. É o índice que... Olha como ele é muito... Os que eu mostrei pra vocês, os fundos... Eles rendem muito parecido com os próprios indicadores de acompanhamento. Então, muitas vezes você vai comparar fundos e você vai ser levado a comparar fundos com características diferentes. Então, você tem que olhar, por exemplo, esse indicador, o benchmark de cada fundo, pra poder entender qual a estratégia que ele vai ter. E, sabendo disso, você vai ver, inclusive, que muitos fundos de muitas instituições financeiras que seguem o IMA-B5 ou IMA-B5+, vão ter exatamente o mesmo desempenho do IMA-B5 ou IMA-B5+. A única diferença entre eles vai ser que um é de um banco, outro é do outro banco, outro é do outro banco, outro é do outro banco, mas são produtos pra atender a mesma necessidade. Então, às vezes, você não pode achar que você vai ter uma carteira diversificada tendo três fundos que fazem a mesma coisa. E é isso um ponto importante da gente entender. Mas é muito importante você entender o seguinte, que o fundo de inflação, ele segue o IMA-B5+, então ele vai seguir, de alguma forma, praticamente tudo o que impacta no próprio título tesouro IPCA. Só que ele é uma cesta de títulos, não apenas um título com um vencimento. Então, a minha intenção aqui era mostrar pra vocês a dinâmica do fundo de inflação e como que a escolha do benchmark vai diferenciar completamente a rentabilidade de um produto. Porque o benchmark vai dar um indicativo do que aquele fundo quer perseguir. E uma vez que ele tem aquilo claro, você já sabe também qual é a estratégia que ele vai adotar, quais são os riscos que ele vai adotar, quais os momentos que ele pode ter uma valorização mais elevada ou valorização menos elevada. E entender a dinâmica de cada fundo. Então, esse é um ponto muito importante na sua formação enquanto investidor. Entender o que o fundo faz, qual a estratégia que ele utiliza. E não simplesmente olhar que ele rendeu tanto e teve tanta volatilidade, porque isso não vai te ajudar muito, não. Mas entender a estratégia do fundo, isso sim é fundamental no seu processo de aprendizado. Beleza? Gostou disso aí? Então, em uma B5+, em uma B5 já é outra coisa que você está aprendendo legal aí no mercado financeiro, pra você aprender a olhar os seus investimentos com um grau, com a visão um pouco mais de raio-x, digamos assim. Tá bom? Então tá. Gostou do vídeo? Clica na mãozinha pra cima. clica no sininho aqui pra receber as notificações de novos vídeos e entra no blog de valor.com.br, cadastra o seu e-mail e receba o meu newsletter. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.